Fala tropa, professor Deni chegando mais uma vez aí com mais uma questão da FGV, pra você que vai fazer a Polícia Penal da Bahia, raciocinóide pra você aqui, o estilo que a FGV cobra, questões recentes aí, que não são questões muito fáceis, mas com o método da R aqui você consegue ter uma conclusão e conseguir resolver a questão com mais tranquilidade. Vamos lá, vamos juntos aqui, vamos analisar ponto a ponto da questãozinha. Dados A, B e C, então deu pra nós A, B e C, números inteiros e positivos distintos, ok? Considera a seguinte proposição lógica P, falou assim pra nós, se A é par, então B é ímpar ou C não é primo? Se P, ou a proposição P, tem valor lógico falso, então o que é correto afirmar? Nós já vimos até em outras dicas aqui, que uma proposição que está escrita com sim, então, igual essa proposição P, pra ela ser falsa, o que tem que acontecer? O famoso vai fugir? Fugiu, não é isso? O que vem antes do então tem que ser verdadeiro, obrigatoriamente, e o que vem depois tem que ser o que? Falso. Ok, então essa é a primeira análise que a gente faz ali da questão, né? É um estilo que a FGV está cobrando demais, já falei isso aqui com vocês, beleza? E se depois do então tem que ser tudo falso, e o conectivo aqui é o O, então o que que acontece? B é ímpar, vai ser falso, e C não é primo, também é falso. Por quê? Porque ambas vão ser falsas, se ambas são falsas, pra a proposição escrita com O toda ser falsa, ambas tem que ser falsas, ou seja, no O tudo F dá F, beleza? Então o que que eu tenho então, ó, a proposição A, ela é verdadeira, né? Vou só escrevê-la aqui, ó, falou assim, ó, A é par, isso é verdadeiro, beleza? Então vou só escrevê-la aqui, ó, A é par, deixa eu colocar até de outra cor, ó, A é par, ok? Isso é verdadeiro. B é ímpar, é falso, então quer dizer que B é par também, beleza? Pra ser verdadeiro. C não é primo, C não é primo, é falso, então quer dizer que C é primo, é verdadeiro. Então eu sei que o A é par, o B é par e o C é primo. O que que você consegue tirar como conclusão disso aqui? Vamos imaginar o A sendo par, vamos pegar um número par aqui, ó, o A, o B e o C. Vamos pegar uma situação do número par pra você ver o que que pode ser verdadeiro aqui, ó. O A tem que ser par, então vamos pegar um par aqui, é o 2, o B é par, pode ser qualquer par também, vamos pegar aqui o 4, né, e o C é primo. Aí pra ser primo, né, primo é o número que é divisível por 1 e ele mesmo. O único par que é o primo é o 2, então pode ser aqui um número 2 ou pode ser aqui um 3, né, o 5, o 7, 11 e assim vai embora. Qualquer primo, então vamos pegar um primo qualquer, vou colocar aqui. Aí pensem comigo, ó, se eu somar A mais B mais C é ímpar, ó, 2 mais 4 mais 3, 6, né, dá 6 com 3, 9. Mas se o C fosse 2, porque pode ser 2 também, né, que é primo, não daria ímpar, né, então a letra A não pode estar certa. E consequentemente a letra B também não está certa, porque se eu somar A mais B mais o C pegando um primo que seja ímpar, né, o resultado dá par, dá ímpar, né, então tem que ficar atento a isso. Se o primo for par, o resultado dá par. Se o primo for ímpar, a soma dá ímpar, beleza? O produto A vezes B vezes C é ímpar, vamos lá, ó, se o C aqui for 2, for par, né, o C for um primo que é par, que no caso é o 2, 2 vezes 4, 8 vezes 2, 16, 16 não é ímpar, é par, então essa C nem sempre vai ser isso. A letra D, A vezes B vezes C é par, então vamos pensar, 2, é, aqui está multiplicando, né, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 2, 16, bacana, 8 vezes 3, 24, então se você multiplicar 2 vezes 4, vezes 3, dá 24. Se você multiplicar 2 vezes 4, vezes 2, também dá 2 vezes 4, 8 vezes 2, 16, então ambos vão dar par, beleza? Agora, se você, olha a letra E, se você multiplicar o A vezes B dá ímpar, par vezes par multiplicado, não dá ímpar, gente, dá sempre par, então está errado. A única que está correta é a letra D, então se você analisar todas as possibilidades aqui, a única que está correta é a letra D. Então questão típica FGV, né, trazendo para vocês aqui, para você exercitar e ver o estilo que pode ser cobrado na sua prova, fechou? Então a única alternativa que eu consideraria verdadeira ali, a letra D marcou, saiu para o abraço. E finalizando, convido você para participar da nossa super revisão de véspera, 13 de setembro estaremos em Feira de Santana, 14 de setembro estaremos em Salvador com a nossa super revisão, levando as apostas finais para vocês aí. Um grande abraço, vale o concurso, é o vale a aprovação. Até a próxima, valeu! Tchau, tchau!